O nosso trabalho tem o objetivo de avaliar as mudanças ambientais que vem acontecendo nos rios Tocantins, Tapajós e Trombetas, na Amazônia Brasileira. E nós amareamos então as mudanças na qualidade da água, mudanças no ciclo hidrológico desses rios e também mudanças na cobertura vegetal ao redor desses rios. Para isso, nós utilizamos os dados de cobertura vegetal do MAP Biomas, dados da Agência Nacional das Águas referente ao ciclo hidrológico desses rios e utilizamos também o conhecimento ecológico local dos pescadores que vivem em comunidades ribeirinhas desses rios, que justamente por terem esse contato tão intenso com os rios e terem na pesca a sua principal fonte de renda, esses pescadores detêm um enorme conhecimento a respeito dos rios, das suas dinâmicas e também das mudanças que vêm ocorrendo nessas localidades. Os mapas do MAP Biomas, eles nos mostram que o rio Tocantins, quando comparado aos outros dois rios analisados, ele foi o que mais perdeu cobertura vegetal. Nos últimos 34 anos, que foi a janela de tempo utilizada na nossa análise da paisagem, o rio Tocantins teve cerca de 43% da sua cobertura natural transformada numa paisagem antropizada. Esse dado é bastante interessante quando a gente relaciona com as questões trazidas pelos pescadores nas entrevistas feitas nas comunidades ribeirinhas, né? Uma vez que é justamente no rio Tocantins que os pescadores relatam o maior número de mudanças negativas na qualidade da água. E eles relatam também períodos maiores de seca, né? Então, todas essas questões, elas podem estar relacionadas a essa mudança na paisagem que aconteceu nos últimos anos. Gostaria de agradecer à equipe do MAP Biomas por esse reconhecimento tão importante e agradecer também aos pescadores, né? Por se disponibilizarem a partilhar conosco esse conhecimento tão rico e tão importante.